O exame clínico é responsável pela avaliação inicial do paciente e por direcionar o tratamento ou a necessidade de exames complementares para aprofundar o diagnóstico. É através do exame clínico que nós individualizamos os nossos pacientes para proporcionar assim um atendimento de maior qualidade. O exame clínico é composto por duas etapas, a anamnese e o exame físico, e ambas serão discutidas aqui nesse vídeo. A anamnese é uma entrevista na qual o profissional da saúde busca coletar o máximo de informações sobre o paciente e sua doença. Todas as informações coletadas serão registradas e organizadas em uma ficha que facilitará o diagnóstico e o tratamento desse paciente. A anamnese é composta por sete etapas. A primeira delas é a identificação. É onde o profissional obtém dados do paciente, como por exemplo, nome completo, idade, sexo, status civil, entre outros. Esses dados são importantes para direcionar a anamnese de acordo com o perfil de cada paciente. O segundo momento é a queixa principal. A queixa principal é o motivo pelo qual o paciente foi procurar um profissional da saúde. É o motivo que o leva até a consulta. Então, quando o profissional pergunta, como posso ajudar, o que trouxe o senhor ou a senhora até aqui? E ele responde aquela pergunta, essa é a queixa principal e deve ser anotada na ficha de anamnese com as próprias palavras do paciente. Uma terceira etapa é a história da doença atual, a HDA. Nessa etapa, o profissional da saúde busca mais informações sobre as queixas que o paciente trouxe, fazendo algumas perguntas para aprofundar essas informações. Perguntas como o início da queixa, destacando a data e a forma como começou, a duração, a localização, irradiação, intensidade e evolução, fatores desencadentes de melhora ou de piora e manifestações associadas à doença. Todas essas informações devem ser escritas em ordem cronológica, com a maior quantidade de detalhes possível e com termos técnicos. O interrogatório sintomatológico constitui, na verdade, um complemento da história atual. O IES documenta a presença ou ausência de sintomas comuns relacionados com cada um dos principais sistemas corporais. Vamos perguntar na forma de um checklist sobre esses sistemas. A quinta etapa é a história patológica pré-igresta. Nessa etapa, perguntaremos sobre doenças históricas de saúde anteriores que podem ter uma relação direta ou indireta com a doença atual, e, portanto, auxiliam no raciocínio clínico e no diagnóstico diferencial. As perguntas feitas são sobre esses tópicos aqui. Em sequência, vem a história familiar, na qual devemos perguntar sobre doença ou morte na família, principalmente em parentes próximos, como pais, avós, irmãos, cônjuges e filhos. Na última etapa, é a história pessoal e social. Na história pessoal, devemos perguntar informações sobre o seu nascimento, desenvolvimento neuropsicomotor e desenvolvimento sexual. Além disso, devemos questionar sobre hábitos de vida e hábitos de higiene e de sono. Já na história social, cabe questionar sobre renda, estrutura familiar, atividades sociais, condições de habitação e outras relações com o meio social em que a família e o indivíduo vivem. Exame físico Após ter realizado uma anamnese detalhada, é o momento de fazer o exame físico. O exame físico pode ser de dois tipos, geral ou direcionado aos diferentes sistemas do corpo. No exame físico geral, vamos procurar por meio das etapas de inspeção, palpação, percussão e ausculta, sinais e sintomas no corpo do paciente que possam indicar alguma alteração na sua condição de saúde. Para realizar o exame físico geral, precisaremos dos seguintes instrumentos. Música 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 A inspeção é um processo de observação no qual os olhos e o nariz são utilizados na obtenção de dados do paciente. Desliza-se o olhar por todo o corpo observando qualquer sinal de alteração. Observa-se também as expressões do paciente. Durante a palpação, a percussão e a ausculta, deve-se continuar inspecionando o paciente. Música A palpação é uma técnica que permite a obtenção de dados a partir do tato e da pressão. A palpação permite a identificação de modificações de textura, espessura, consistência, sensibilidade, volume e dureza. O examinador deve preocupar-se em... Música O examinador ainda deve ter ciência dos quadrantes abdominais, que podem ser divididos de duas maneiras. Ou em quatro regiões, na qual duas linhas perpendiculares se cruzam na região umbilical, ou ainda na divisão de nove regiões, que pode ser utilizado contribuindo com mais detalhes ao exame físico e diagnóstico. Semiotécnica da palpação 1. Palpação com a mão espalmada Coloque a palma de uma ou das duas mãos sobre a região desejada e procure sentir as estruturas correspondentes. Música 2. Palpação com uma das mãos sobrepondo-se à outra Coloque a palma de uma mão sobre o dorso da outra e procure sentir a região correspondente, utilizando a mão de cima para fortalecer a busca da mão de baixo. 3. Palpação com as polpas digitais Com as mãos abertas, utilize as polpas digitais dos dedos e a parte ventral dos dedos para palpar a região desejada 4. Palpação em forma de pinça Com o dedo indicador e o polegar forme uma pinça e segure com esses dois dedos a região desejada, palpando a estrutura 5. Palpação com o dorso dos dedos e das mãos Com o dorso dos dedos, palpe a região desejada, essa palpação é indicada para avaliar a temperatura do local. 6. Dígito pressão Com a polpa digital do indicador ou polegar, faça pressão na área desejada, comprimindo-a para sentir a estrutura desejada. É utilizada principalmente para pesquisar dor, detectar edema ou avaliar a circulação cutânea. 7. Puntipressão Com o objeto pontiagudo, mas não cortante, faça pressão na estrutura desejada. É utilizada principalmente para avaliar a sensibilidade dolorosa no local. 8. Fricção com algodão Com uma mecha de algodão, toque levemente a pele. É utilizada principalmente para verificar se há sensibilidade tátil. 9. Na percussão, realizam-se pequenos golpes em determinada superfície do organismo para ouvir as vibrações originadas desse local. As vibrações obtidas têm características próprias quanto à intensidade, tonalidade e timbre, de acordo com a estrutura anatômica percutida. 10. Existem alguns tipos de percussão A percussão direta, primeiro flexione os dedos na forma de um martelo. Após, posicione um dos dedos na região desejada e realize golpes com esse dedo no local. 10. Fletindo a articulação do punho Na percussão dígito digital, uma das mãos deve estar espalmada na região que deseja percutir. 11. Com os dedos da outra mão em formato de martelo, faça golpes na borda ungueal ou a superfície dorsal da segunda falange do dedo médio ou indicador da mão espalmada. 12. O movimento da mão que golpeia deve correr apenas na articulação do punho. 13. O golpe deve ser dado com a borda ungueal e não com a polpa. 14. A técnica da percussão dígito digital é utilizada na prática clínica e alguns dos sons nela encontrados são maciço, submaciço, timpânico e claro pulmonar. 15. Realize sempre dois golpes seguidos para confirmar o som e em órgãos simétricos como os pulmões, faça a percussão comparada. 15. Na punho-percussão, mantenha sua mão fechada e golpeie a área desejada com a borda cubital da mão. 16. Na percussão com a borda da mão, os dedos ficam estendidos e unidos, golpeie a região desejada com a borda unar. 17. Na percussão por papirote, com uma das mãos, o examinador golpeia o abdome com papirotes, enquanto a outra mão, espalmada na região contralateral, capta ondas líquidas que se chocam com a parede abdominal. 18. A auscuta. A auscuta é um procedimento que emprega um instrumento denominado estetoscópio, a partir do qual se obtém ruídos considerados normais ou patológicos. 19. O objetivo dela é ouvir aqueles sons produzidos pelo corpo que são inaudíveis sem o uso de instrumentos. 20. Existem três tipos de auscutas principais. A cardíaca, a pulmonar e a abdominal. 21. A auscuta cardíaca é um método semiológico que oferece informações valiosas acerca dos sons cardíacos, que são chamados de bulhas. 22. A auscuta do coração deve ser realizada com o paciente relaxado e com o precórdio descoberto. 23. Faz-se a auscuta em focos cardíacos. O primeiro foco é o foco aórtico, que está localizado no segundo espaço intercostal, à direita do externo, perto da borda external. 24. Tem ainda o foco pulmonar, que é o segundo espaço intercostal, à esquerda do externo, próximo à borda external. 25. Tem o foco tricúspide, localizado na parte esquerda do quarto espaço intercostal, ao longo do externo, próximo à borda external. 26. O foco mitral, encontrado pelos dedos que se deslocam lateralmente à esquerda do paciente, para localizar o quinto espaço intercostal, do lado esquerdo da linha média clavicular. 27. As bulhas cardíacas. No ciclo cardíaco, o fechamento das válvulas cardíacas origina as bulhas cardíacas. 28. A primeira bulha, B1, é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Possui um timbre mais grave, sua representação é o TUM. 29. Segunda bulha, B2, fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Possui o timbre mais agudo e sua representação é o TAH. 30. A ausculta pulmonar tem por objetivo identificar os sons normais e ou patológicos que ocorrem no interior dos pulmões durante a ventilação. 30. A ausculta pulmonar deve ser realizada preferencialmente com o paciente sentado, com o tórax parcial ou totalmente descoberto. 31. Os fons podem ser normais ou ruídos adventícios. Os focos de ausculta pulmonar são esses daqui. Eles devem ser feitos de maneira simétrica no tórax anterior e posterior do paciente. 30. AOS 30. AOS Tchau, tchau. A ausculta abdominal avalia os ruídos intestinais, denominados ruídos hidroaéreos, que são decorrentes dos movimentos peristálticos e do deslocamento de ar e líquidos ao longo das alças intestinais. Devido à sensibilidade do abdômen ao toque, a palpação antes da ausculta pode modificar os sons peristálticos, razão pela qual a ausculta deve preceder a percussão e a palpação. Deve ser realizada nos quatro quadrantes de forma superficial para avaliar os ruídos hidroaéreos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.